Cheguei, cheguei para responder pergunta técnica, cheguei para mostrar como se faz, cheguei para mostrar com quem que o Finch realmente aprendeu marketing digital. Vai gostar disso, eu tenho certeza. Funil simples de remarketing que você pode colocar em praticamente qualquer produto digital hoje. Esse mesmo funil é um que está rodando agora em um produto americano que já faturou mais de 10 milhões de dólares. Para os visitantes da página de vendas do produto que ainda não visitaram o checkout, o lugar onde eles finalizam a compra, você faz um anúncio de remarketing que pode conter uma VSL curta de 2 minutos, matando as 4 principais objeções do seu produto. De forma simultânea ou então ao mesmo tempo, você também pode já estar rodando um outro anúncio para essa pessoa que ainda não visitou o checkout com um case de sucesso, um depoimento. Para as pessoas que em determinado momento acabaram visitando a página de checkout, são excluídas automaticamente desse remarketing de page view, de visualizações da página de vendas e vão para esse remarketing aqui de iniciar um carrinho. Esse aqui é o remarketing que eu mais gosto. Para as pessoas que chegaram na página da oferta e não compraram, o que você pode fazer é de literalmente liberar uma aula do seu produto em uma página que vai conter um botão de compra. Aula liberada, assista. Ou você faz o famoso preço especial. Tanto depois da pessoa ser impactada por esse conteúdo liberado através dos anúncios e acabar não comprando, ou de forma simultânea, ok? Ao mesmo tempo. Faço assim vendas pelo WhatsApp e tenho um funil de vendas para o WhatsApp gigantesco, que inclusive também tenho desenhado em um fluxograma, mas ao invés de eu mostrar para você o fluxograma, conforme eu mostrei agora há pouco, vou te mostrar por onde eu coleto o número de WhatsApp de clientes interessados em meus produtos. No primeiro lugar que eu coleto, ou melhor, o segundo, é aqui, logo no botão de compra da página. Então aqui eu estou pedindo o nome, o e-mail e o telefone, que é o WhatsApp. O lugar é logo por aqui. E essa estratégia eu mesmo inventei. Então saca só. Quando a pessoa vem na página de vendas e tenta assistir o vídeo de vendas principal do produto, ao dar o play, isso acontece. Uma trava. Ela não consegue assistir mais esse vídeo. E até então, o que eu disse logo no início, com certeza pode ter chamado muita atenção. Ela vai querer receber o resto do vídeo pelo WhatsApp. E por lá, eu prossigo com a conversa. Eu adoro responder. Como identifico o melhor funil de vendas para o meu produto? Bom, eu vou te mostrar como que você, estando até num lixo novo, se aventurando hoje, pode encontrar o melhor funil, a melhor forma de você conseguir vender o seu produto, existente, dentre as milhares de outras possíveis maneiras que você poderia usar para começar a vender o seu produto em termos de estratégias e de funis. Eu vou te mostrar como que você modela algo que já está funcionando. E você pode chegar, por exemplo, em um nicho hoje, no qual você não conhece muito, e em poucos dias, semanas, começar a vender aquele produto tão bem quanto a pessoa que mais já o vende no mercado. Olha o exemplo. Digamos que, por exemplo, hoje eu fosse me aventurar num produto, num nicho de crescimento de cabelo. Eu tenho aqui na minha tela o exemplo de um dos produtos que mais vendem nesse mercado, o Gummy Hair. O que eu faria? Bom, eu poderia investir milhares e milhares e milhares de reais sozinho nas minhas páginas, nas minhas estratégias, no meu time, para descobrir o que mais funciona dentre todos os funis disponíveis. Ou, eu posso ver exatamente tudo que ele está fazendo, modelar e fazer melhor. O que você faria? Pegaria aqui o domínio do site, viria aqui nessa ferramenta AdSpy, que é uma das ferramentas, uma de três, quatro ferramentas que eu utilizo. Eu colocaria esse link aqui, bem nessa seção. Ao invés de landing page, você coloca URL para saber o seguinte. O que você está procurando saber é o professor. Exatamente isso. Quais são os melhores anúncios que essa pessoa já utilizou dessa marca para vender o seu produto? E eu começo a identificar tudo e fazer um benchmarking dos anúncios a partir daí. Geralmente, se você me conhece, você já viu aqui, é o professor, não faz esse tipo de análise, de benchmarking, de produtos brasileiros. Ele geralmente, na maioria dos casos, estão sempre atrás do mercado americano. Estão sempre deixando a desejar no funil. Por aqui, ao invés de você, por exemplo, já começar gastando dezenas de milhares de reais para encontrar quais são os seus melhores anúncios, o que o teu público gosta mais, quais são as promessas, as propostas, você já tem isso pronto, feito pelo seu concorrente. Por aqui, eu só não começo a ver quais são os melhores modelos de anúncios, as melhores headlines, as melhores escritas, como também quais foram além dos melhores anúncios. Se eu selecionar aqui por like, se eu consigo ver, anúncios com 154 mil curtidas, como também procuro observar, principalmente, já que o software também me mostra quais páginas, inicialmente, no funil, as pessoas acessaram. depois que as páginas do funil, as pessoas acessaram, depois que clicaram no anúncio e foram para a página de vendas principal. Qual o modelo da página de vendas principal? Então, está aqui a página, eu consigo ver também quais são as outras. Já deu para ver, que nem upsell e downsell tem. Por isso que eu falo que o mercado brasileiro está sempre atrasado para cacete. Olha só que interessante, temos um domínio novo, um link novo no meio de todos esses domínios desse funil. Quero saber também o que esse domínio está fazendo no meio. Será que é um domínio uma parte? Eles anunciam com ele também? Simples, volto aqui na pesquisa, colo esse link e observo. Vamos ver? Também. Legal. Tenho mais anúncios através de um outro domínio. O que eu vou fazendo com isso aqui? Um processo de benchmarking. Vou vindo aqui, e começo a construir o funil conforme eu estou observando através dos anúncios. Coloco o anúncio aqui na frente. Exatamente com um print dele que eu posso tirar esse anúncio. Copio aqui, trago ele para cá, eu consigo importar a fotinha para cá. Coloco bem na frente aqui da página principal que ele está utilizando nesse anúncio, por exemplo, e começa a importar todo o meu funil aqui. Mas quero saber mais, está muito pouco. Eu posso entrar na página de vendas, eu posso observar como funciona o atendimento e mais do que isso. Para eu procurar mais links, eu posso vir, por exemplo, e captar de novo, posso captar de novo a página de vendas do produto aqui e trazê-la para esse software chamado Funil Spy. Aqui eu consigo observar se há outros domínios, outros domínios não, além de outros domínios, na verdade, URLs deste domínio que contém alguma coisa no final que eles também possam estar utilizando como ofertas primárias para serem divulgadas além da página de vendas principal. Falou aqui, mando vasculhar, ele me encontra os links e eu já acho vários. O que eu posso começar a observar? Tem vários links aqui, vamos ver se eles fizeram, olha, tem um link aqui com o nome de brinde, vamos ver se eles fizeram um anúncio para esse link. Página, já colei e achei mais anúncios para um determinado brinde, brinde de um pote, se eu não me engano. O que eu começo a fazer? Simples, opa, fizeram um anúncio também para um brinde de um pote. Qual é a página de um pote? Venho aqui, coloco a página de um pote, escrevo aqui bem, um pote, um pote e começo a fazer o benchmarking de todo o produto. Ligo exatamente os mesmos modelos de anúncios que utilizaram para essa página, para essa página e começo a montar tudo. Entro no funil como cliente, compro o produto se for preciso, observo qual que é o atendimento e faço tudo. O que essa pessoa está fazendo? De onde vem esse tráfego que ela tem? Será que é só através do Facebook? Não, não é só através do Facebook. Posso pegar esse domínio e levar para um site chamado Samrush. Ele vai me entregar exatamente tudo. Do Instagram, qual o link do Instagram, qual o link do Arrasta para cima, qualquer coisa. Eu já identifiquei também que esse site principal, esse produto, ele possui um blog. É um blog informativo, tem alguma coisa barra blog aqui. Está vendo? Agora eu sei que se eu quiser me tornar um belo concorrente desse produto, eu teria que fazer um blog tão bom quanto o dele. Provavelmente. eu venho aqui e coloco o blog também na estratégia. Quais artigos ele tem no blog, eu consigo ver. e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri